Oi, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do canal O que se faz sobre digital? Hoje eu vim trazer pra vocês algumas dicas de aplicativos muito fáceis de ser usados e que ajudam muito na criação de conteúdo, tá? Que eu já usei muito, muito, muito e que me ajudaram bastante. Pra quem conhece o Sinara aqui, eu tô na casa do meu pai, eu vim matar esse lado dele, da Carla. Então, se vocês não conhecem o canal deles também, tratem de conhecer que vocês não vão se arrepender. É um canal de decoração, lá eles dão muitas dicas de decoração. E são dicas tops, tá? Que vocês podem fazer sozinhos na casa de vocês e vale muito a pena conhecer. Então, fica até o final desse vídeo, que vocês não vão se arrepender. São aplicativos que são muito fáceis de ser usados, são aplicativos que são de graça. Então, sim, vale a pena. Vale a pena baixar, porque você só vai perder o tempo de baixar. Você não vai ter que pagar nada, tá? Nesse aplicativo aqui, eu vou mostrar, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eles podem fazer, né? Algumas coisinhas, assim, que eles fazem. Tem aplicativo de edição de vídeo, aplicativo de edição de foto. Então, vale a pena ficar até o final. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Qualquer dúvida, pode estar aqui nos comentários. Qualquer dica de vídeo, deixa aqui nos comentários também, que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então, vamos lá, galera. Esses aqui são os aplicativos que eu superei pra vocês, tá? São dicas, assim, de aplicativos que eu já usei, que me ajudaram muito. E são aplicativos que são perfeitos. Vamos lá, vamos começar pelo Prequel. Prequel, aquelas blinds, Prequel. Ele é um aplicativo que você consegue fazer muito, muita coisa. E aí você pode colocar foto de avatar, pode colocar icônico, que tem bastante coisa, né? Tem várias dicas aqui que você pode usar. E eu gosto muito de usar ele em foto, seja em vídeo, ou em foto, tanto faz. Ele vai, vale pros dois. Se você quiser colocar nos dois, você pode colocar, tá? É da sua preferência, como eu sempre falo aqui. Vou começar com esse aqui, só pra mostrar pra vocês. Eu vou... Esse aqui que tem estrelinha, são os pagos. Então, vamos procurar, né, querida? Vamos procurar um que não seja pago. De fadas, bronzeado. E aí você vai escolhendo um em cima disso, ou em cima do que você quiser. Tem as traus de verão aqui. Vou colocar esse aqui, mas aí também apago. Tem aqui modelo em vídeo, né? Tem aqui várias coisas, e aí... Vamos ver. Deixa eu escolher... Esse aqui. Esse aqui não é pago. Haha. Graças a Deus. Vamos colocar essa foto aqui. E aí você vai fazendo, né? Da forma que você quiser. Como eu falei, o prequel é mais pra foto, entendeu? Não vejo muita gente usando o vídeo dele. Você pode editar essa foto aqui também. Então, vale a sua preferência, tá? Essa foto aqui tá editada, né? Foi editada antes. Não ficou com muita coisa aqui. Na verdade, não ficou com nada, né? Deixa eu ver se eu acho o outro efeito aqui. Esse aqui. E vamos procurar uma foto. Escolhi outra foto aqui, só pra ficar diferente. E aí, ó. Esse aqui já ficou várias coisas. É mais de você ver os emojis, a fonte que tá. E aí você já vai ver como mais ou menos vai ficar a sua foto, tá? E aí o prequel é assim, né? Tem várias fontes legais. A maioria paga. Não vou mentir, a maioria paga. Mas grande parte das fontes também não são pagas. Então é só você escolher direitinho. Se você escolher uma paga, infelizmente, né? Troca. E aí você pode editar também. Você pode editar aqui. Colocar os efeitos daqui. Pode ajustar. Pode colocar algum sticker, entendeu? É o que você quiser. E é mais da sua criatividade, como eu falo em quase todos os vídeos, tá? O prequel eu acho ele perfeito. Eu já uso ele há muito tempo. Mas em fotos pra dar um efeito especial. E aí você clica no próximo aqui. E clica em salvar, tá? E aí você já salvou sua foto. Já tá lá perfeita. E esse é o primeiro aplicativo. Esse aqui, Face ABP. Eu acho ele perfeito, tá? Eu vou mostrar pra vocês a diferença da foto que eu fiz. Que eu não era, né? E como eu fiz. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. A foto era assim, gente. E aí eu fui. E fiz assim. E aí eu botei no Remini, né? Pra tirar... A má qualidade da foto. E ficou assim. Ficou perfeita, né? Então eu vou lá mostrar pra vocês como faz, tá? Eu vou escolher outra foto. Já que aquela linha eu tinha usado. Vamos escolher essa aqui mesmo. Pronto. Aí, ó. Aqui você pode mudar o estilo de cabelo. Aqui meu cabelo, como você sabe, é curto, né? Então eu posso colocar comprido. Comprido fica mais cheio. E tem também como colocar o chanel. Vocês viram que, né? Ó a diferença. Muito diferente. O chanel fica realmente perfeitinho. Não fica nem parecendo com o que você editou. Mas como eu gosto do meu cabelo grande. Eu vou colocar comprido. Tem como você botar na desgrante, né? Ninguém vai querer colocar na desgrante. Mas tudo bem. Sei lá, né? Vai aqui. Aí, demora pra processar um pouquinho. Eu não vou mexer no nariz, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu vou colocar a maquiagem aqui também. E aí, pronto. Tem como colocar a pele. Tem como colocar a sardinha. E tudo. Tem como colocar sorriso. Então, se você tá numa foto e se o sorriso não tá legal, você vai e coloca sorriso. Lógico que tá bem, né? Só Jesus. Ficou bem esquisito. Então, não vou colocar sorriso nenhum. Tem como mudar a cor de cabelo. Mas como tudo aqui é pró, eu só tenho como colocar preto. Mas aí, ó. Se você colocar, fica bem preto mesmo. Pode aplicar. Tem como colocar a idade. Então, se você quiser colocar uma cara de bebê, você pode colocar também, tá? Aqui. Ai, que lindo. Bebezinha. E aí, isso aí é até adolescente, idoso, tá? Tem alguns retoques aqui. E aí, você pode, né? Educar. E colocando... Consertando. O que você acha que tem que consertar. Mas é pró também. Então, né? Tem como colocar filtro. Remodelar também. Só que é pró também. Então, deixa pra lá. Tem como colocar barba, né? Mas eu não quero colocar barba. E aí, eu vou salvar. Só que... Aí, eu aconselho... Vocês a irem no Remini, né? E colocarem. Porque a qualidade não fica muito boa. Não fica muito boa. E aí, você vai... A gente, a foto tava assim, né? Como vocês podem ver, a qualidade tava muito ruim. E aí, ficou assim. Tá vendo? Então, realmente, vale a pena, tá? Não é nenhum Photoshop da vida, né? Mas dá pra fazer. Dá pra dar uma enjeitada no seu rosto. Dá pra dar uma enjeitada na sua maquiagem. Então, eu acho, sim, que vale a pena, tá? E é só salvar aqui. E aí, o aplicativo é esse. 1998 Gen. Ele é um aplicativo vintage, né? Então, eu gosto bastante dele. Eu gosto muito dessas coisinhas de... Que deixa a foto vintage. Eu gosto bastante, tá? Então, eu vou importar aqui uma foto minha. Vou pegar essas fotos aqui mesmo. De... Que eu já usei, né? Pra, né? Deixar uma base. Tem várias... Vários... Várias ideias aqui, tá? Tem preto e branco. Nossa, nessa foto eu fiquei linda. Meu Deus. Lógico que, né? Que tá bem editada. Mas tudo bem. Tem aqui, ó. A parte só de aplicativo... De... Efeito vintage. E tem a parte de efeito filme, né? Que é pra deixar igual filme mesmo. Tem... Black e... Uá. Em... Black... Preto e branco. E aí, você pode usar o que você preferir. Essas que tem a coroinha são as pagas, tá? Pode colocar assim nos efeitos. Eu gosto muito desses aplicativos que você pode colocar esses efeitos assim vintage, esses efeitos diferentes. Porque deixa essa foto totalmente diferente, né? Então, eu acho que vale a pena sim, tá? E aí, você vai editando aqui. Vai fusticando que você vai conseguir editar do jeito que você quiser, tá? Eu vou colocar... Um efeito que eu gostei aqui. Tem filtro também. Então... Tem os filtros. E tem como você ajustar contraste, saturação, tá bom? Então, é só você apertar aqui também e salvar. Aqui, salvar. Que aí vai pra essa galeria, tá bom? O próximo aplicativo é esse aqui. R.N.I. Filmes. Eu também já usei muito ele pra editar foto. É... Vou pegar aqui uma foto antiga, né? Só pra mostrar pra vocês. Não vou pegar nenhuma daquelas que eu tava pegando. É... Aqui são efeitos vintage também, tá? Mas não tem só vintage. Tem negativo. Negativo. Tem slide. Tem preto e branco também. E aí, é só... É mais do que você gosta também, tá? Como eu falei, eu gosto muito desses tipos de efeito. Muito mesmo. Então, pra mim, não tem problema nenhum usar. Essa foto aqui não ficou muito boa. Mas tem aqui, ó. As fotos que eu editei aqui. Essas fotos aqui, todas eu editei aqui no R.N. Tá? Elas não eram assim, nem a cor, nem nada disso. Mas... Tudo eu fiz com os efeitos daqui. Então, como já tá, né? Editada, não vai fazer muita diferença. Mas... São efeitos que valem a pena. Esse aqui sempre quando tá com pró, é porque é pago. Tá? Mas esse aplicativo aqui é muito bom. Então, eu acho que vale muito a pena você usar ele também. Porque ele dá uma coisa totalmente diferente na sua foto, tá? Então, eu acho que vale muito a pena você investir. Não precisa ser, né? Não precisa ser, né? Um editor brabo. Uma coisa que seja cara. Que você tem que pagar pra ficar legal. Não precisa. Você pode fazer aqui mesmo no seu celular. E esses aplicativos tem pra iOS e pra Android. Então, invista. Fuxica, 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 que você vai conseguir agitar a sua foto, tá? E aí, você aperta aqui. E você aperta em câmera RAW e vai salvar a sua foto. O outro aplicativo é esse aqui. Texto em foto. Ele é pra você que quer fazer esses textos maneiros. Aqui tem algumas... Algumas... Dicas, né? Alguns exemplos de texto. Se você quiser fazer, você pode fazer do zero. E se você quiser algum exemplo, algum... Uma base, né? Pra começar o texto, você pode usar também. Que eu acho que vale a pena também. Então, vamos lá. O template. O template. Aí, você pode mudar a cor, né? Pode mudar... Pode diminuir a opacidade. Pode aumentar. Pode diminuir. Deixa eu colocar aqui um texto. Pra eu começar do zero. E, né? Mostrar pra vocês que eu acho que assim vocês vão entender melhor. Bom, escrevi aqui o nome do canal. Aqui tem alguns estilos, né? Então, você pode salvar também e começar em cima disso. Eu vou baixar esse aqui. Lembrando que você tem que baixar, né? Esse... Quando tá com a sozinha aqui pra baixo, você tem que baixar pra começar em cima disso. Eu vou baixar esse aqui. Pode mudar a fonte também. Eu vou escolher outra fonte. Uma fonte que combine, né? Lógico. Uma cor também. E aí, você escolhe o... A cor da letra. Você escolhe o que você achar melhor. Pra combinar, né? Lembrando que é sempre bom você combinar com a sua preta de cor. Pra não ficar nada muito diferente. Não vale muito a pena ficar diferente. E aí, você vai editando aqui até ficar legal. E aí, eu acho que vale muito a pena, né? Porque tem bastante opção aqui de texto. Bastante opção aqui que você pode usar. E é tudo de graça. Então, eu acho que vale a pena, sim, você baixar, tentar... Usar a sua criatividade, né? Pode mudar a sua fonte aqui. Não lembro a fonte que eu tava. Tá isso aqui. Mas o estilo... Não era isso. Ah, tá. Se você baixar um estilo, a sua fonte vai ficar, né? Da forma que o estilo tá top. Ai, mudei de novo. Mas foi sem querer, gente. Desculpa. Tem aqui pra você dar espaço, né? Se você quiser dar espaço entre as letras... Você pode dar também. Pode colocar curvado... E aí, ó. Aqui você... Se você quiser colocar sombra, né? Se você não quiser também, você pode não colocar. Mas aí, eu coloquei. Eu botei aqui a distância da sombra. Você vai mexendo. Eu posso colocar também, ó. Um roxo. Mas acho que o branco ficou melhor. E tem como você desenhar também, tá? Eu não vou nem arriscar desenhar, porque eu sou péssima desenhando. Enfim. Esse aqui... Esse aplicativo aqui eu achei muito legal. É muito fácil de usar. E aí... Assim, você não precisa ter, né? Tanta coisa assim. Eu acho melhor ainda. Eu achei mais fácil, né? Acho que seria mais fácil se você pegasse algo pronto. E começasse a trabalhar em cima disso. Entendeu? Porque aí você ia ter uma ideia do que você queria. Você pode mudar aqui também o fundo. Pode colocar a foto sua. Ó. Vou colocar aqui. Vou trocar a foto. E aí, lógico que é mais fácil, né, gente? Mais fácil, obviamente. Porque já tem o design pronto. É só você trabalhar em cima dele. E aí, às vezes, vai levar mais a pena você pegar alguma coisa pronta assim. E trabalhar em cima dela, tá? E aí, ó. Tá vendo? É muito fácil, é muito tranquilo. E eu acho que esse aplicativo, assim, foi um dos melhores que eu vi. Que eu não tinha achado nenhum tão fácil, assim, de usar. E aí, aqui você vai... Vai colocando se você quer sombra, se você não quer. Aí você tem que colocar, né, pra aparecer menos, pra aparecer mais. Você pode colocar a distância, a cor também, da sombra, tá? Assim, se eu colocar branco, vocês vão ver mais. Então, essa aqui é pra aparecer mais... Por exemplo, ó. Aqui eu potei pra aparecer totalmente. E aqui vai ficar mais sombra. E aqui tem a distância também. Tudo tem que tá combinando. E aí, aqui você baixa. E já tá salvo nas suas fotos. Então, galera, essas aqui foram as fotos que eu fiz hoje, né? Esse aqui foi no prequel. Esse aqui foi no face. De consertar, né? De coisar... De dar um jeito aí na sua face. Esse aqui foi no... Ah, já esqueci, gente. E esse aqui foi no do texto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, deixar aqui na descrição O nome dos aplicativos. E eu te afirmo que vale a pena baixar, tá bom? Então, obrigada por ter ficado até aqui comigo. Deixe seu like. Já envia pro seu amigo que precisa conhecer os aplicativos. E se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E qualquer dica de vídeo, qualquer dúvida, Deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom?